Bom dia! Tô fechando a porta aqui porque tá um barulhão lá fora, gente, que eles tão cortando grama lá fora, né, roçando ali, então fica uma barulheira. Aí eu fechei a porta e a gente vai ter que gravar com essa barulheira. Ai, meus olhinhos tão aqui mijadinhos, gente, porque... mijadinho é bom. Porque... ai, eu tava vendo um vídeo ali, eu tava dando uma sapeada no Facebook e vi um vídeo de um louvor, eu achei muito lindo. E eu chorei, tô com as vistas embaçadas. Hoje é aniversário da Mel, a Mel tá fazendo 15 anos, deixa eu ver aqui, né, tá sem sol, gente, tá desde ontem o tempo embrulhado, como dizia a minha mãe, embrulhado. Não chove, mas também não faz sol. Então, como eu tava dizendo, é aniversário da Mel de 15 anos, algumas pessoas me perguntaram se ela não ia querer festa. É assim, gente, a gente não ia poder fazer uma festa de princesa pra Melissa, não no início do ano, mas na metade do primeiro semestre do ano, a gente conversou com ela sobre fazer alguma coisa, planejar junto, e ela não quis. Ela falou que não queria nada, ela pediu uns presentes pra gente, mas que ela não queria, que ela só queria mesmo viajar. Se a gente puder viajar, mas ela também não quer viajar pra nenhum lugar, assim, olha, não. Ela quer ir pra cá, ficar um pouquinho sozinha com a vó dela, ou com os tios dela lá, então é isso. Mas não tem como viajar agora, né, por causa das aulas e tudo, então a gente vai ver se manda ela pra algum lugar. Mas nada demais, não, nada, é assim, eu não sei se a Mel, assim, ela não quis viajar também com a turma dela, né, porque a formatura da turma dela, nono ano, ela também não quis viajar de jeito nenhum. Era uma viagem bem legal pra eles se despedirem e tudo, né, porque muitos vão mudar de escola e tal, e ela também não quis ir, né. Desde o início do ano a escola já planejou, parcelaria todo o passeio pra gente, é um lugar bem interessante, esqueci o nome, mas diz que é muito bom lá, mas ela não queria ir. E também não vai ter festa, eu queria fazer um bolinho aqui em casa e chamar os amigos dela, ela também não quer. Não quer. Aí depois ela falou, ah, poderia chamar meus amigos então lá pra ficar lá embaixo e a gente tomar açaí. Depois eu falei, Mel, então vê direitinho o que você quer pra gente planejar e tudo, fala pra mim com antecedência o que você quiser, quer ir lá com seus amigos, não tem problema, quer ir numa pizzaria, dei várias sugestões, ela falou, tá bom, eu vou ver o que é que eu quero e te falo. E não falou nada, ontem a gente conversou com ela, ela, ah, eu não sei, eu não quero nada. Aí eu não sei, né, então aí eu e o pai dela estamos preparando alguma surpresinha pra ela agora, na hora de buscá-la na escola. Aí a gente vai preparar uma surpresinha pra ela. Eu não sei direito o que a gente vai fazer, mas o Fred falou que queria comprar bombons, queria comprar flores, levar lá, mas a gente fica com medo dela ficar com vergonha. Eu não sei direito ainda o que a gente vai fazer, o Fred vai passar aqui, me pegar e a gente vê o que faz. Porque ela mesma não quer nada, tudo que eu falei, vamos fazer assim, ela não quis, ela acha pai, ela acha que ela não tem idade. É aquela idade, né, gente, que não sei, não entendo, ela não quer nada. Aí ela pediu o presente pra gente, ela pediu um moletom de uma marca aí, nem foi tão caro, foi na faixa de 200 reais, quer dizer, é caro, mas não pro presente de 15 anos, né. E ela pediu também um negócio pra ela fazer pintura, que a gente ainda tá atrás disso. Não sei direito o que que ela quer, ela me mandou um e-mail pra eu olhar as características, ela quer um negócio de arte. Foi o que ela pediu pra gente. Gente, eu tava lavando a louça do café da manhã, já terminei, o tempo tá tão úmido, sabe? Parece que a gente põe as coisas lá fora pra secar, parece que seca, mas não seca. Então, sabe o que que eu vou fazer? As minhas toalhas, elas estão limpas, elas não tão sujas, elas não tão precisando ser lavadas. Eu vou colocá-la na máquina meia hora, todas as toalhas, pra dar uma secadinha, né, porque aí não vai ficar com aquele cheirinho ruim de tá molhada. Se eu colocar na função secar o algodão, ela vai pra quatro horas. Aí eu venho e aqui, no nível de secagem, eu falo quanto tempo eu tenho, então ela vai de meia hora até quatro horas e trinta minutos. Então, acho que meia hora é suficiente pra ela secar as toalhas, até porque elas tão só úmidas, elas não tão nem molhadas. Aí, ó, já lavei a pia, tá vendo? Tá tudo limpinho, agora eu tô secando a louça, aguardando. A gente vai lá buscar as meninas e o Fred comprou a surpresa pra Mel, nem eu sei o que que é. É, Mel, bem? É. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês os doces que vieram na cesta da Mel, né? Vieram aqueles docinhos lá, cor de rosa. Veio esse cone aqui de pipoca caramelizada. Veio também essa caixinha de cookies, que ela adora. Olha, foi tudo o Fred que escolheu lá na Cacau Show. É, essa barrinha aqui, ó, sintonia. E também esse aqui, chocolate gourmet. Olha só, tem um recheio aqui. E mais duas barrinhas aqui, desses sticks. Acho que é assim que fala, sticks. Tá aqui, ó, mostrando pra vocês. E os bombons. Esses bombons aí de maracujá. Veio também essa flor, o Fred colocou essa flor. E essa cesta que a gente entregou pra ela na escola. Então, gente, eu falei com vocês de manhã, né? Depois eu fui lá na escola buscar a Mel. A gente levou a cesta de chocolates pra ela, uma flor. Eu mostrei mais ou menos pra vocês. Pedi ela pra gravar, eu achei que ela não gravou muito bem. Aí eu fui lá e fui gravar, mas tava... Desculpa, só não mostrei direito. Ela ficou super feliz. E depois do almoço eu descansei, deitei com a Alice. A Alice tá acordando agora. Eu já tentei acordar ela três vezes. Não consigo. Aí agora parece que ela acordou. E eu acabei de colocar um bolo pra assar. Aí o que... Tudo que eu vou fazer é depois do almoço. Fora, assim, aquela organizadinha básica que a gente tá quando termina de almoçar. Almoço, assim, tirar na mesa e tal. O que eu vou fazer agora é lavar a louça que eu fiz o bolo. Porque quem arrumou a cozinha foi o Felipe. Vou recolher as roupas que estão no varal. Eu já coloquei o tapete aqui, ó. Hoje que eu coloquei. Passei o sequito e coloquei. E as toalhas que estão na máquina até agora que eu sequei lá. Mas nem ia precisar, gente. Porque abriu um sol. Um sol. Se eu tivesse deixado em 20 minutos que ela ficasse ali na sacada. Não no sol, porque a sacada não bate sol agora. Mas o próprio calor já seca. Aí eu vou ver o que tem de roupa seca ali, né? Porque agora abriu o tempo. Tem mais ou menos duas horas que abriu o tempo. Até então tava nublado. Então eu vou fazer isso agora. Recolher roupa. Lavar as vazias. Bom, enfim. Só que antes eu queria falar pra vocês dos meninos. Já tem umas pessoas que me perguntaram no canal. Sobre a mel, a escola, como que vai ser. O Felipe fez Enem. Ele não foi muito bem no Enem. Ele foi melhor o ano passado. Esse ano ele achou a prova bem mais difícil. E a prova de exatas, ele teve problema com o tempo. Ele teve que chutar quatro questões porque não ia dar tempo de resolver. Ele estudou, mas estudou assim pouco. A gente não ficou pressionando ele pra estudar, não. Sabe? As pessoas não tem que entrar tão novas também na universidade, né? Bom, enfim. A gente não... A gente só falava, filho, estuda. Dá uma estudada. Então, agora dos dois meses pra cá, ele deu uma estudadinha legal. Se passar vai ser lucro. Ele tem chances de passar. Não sei, na primeira chamada. Mas talvez na segunda. Mas vamos ver. Se não passar, tudo bem. Ele vai estudar pro vestibular pro ano que vem. E ele tá vendo também emprego. Ele tá vendo concurso. Ele tá procurando. Pra poder também, de repente, trabalhar, né? Trabalhar seis horas. Trabalhar um período. Porque a gente não sabe como que vai ser o ano que vem, né? Às vezes, ele até passa na faculdade. Dá pra conciliar as duas coisas. Então, ele tá com muita vontade de ter o dinheirinho dele. De ter as coisinhas dele. Então, ele tá vendo emprego. Mas é claro que a gente sempre vai dar prioridade pra ele estudar. Mas eu não acredito que o emprego vá atrapalhar ele estudar pro vestibular o ano que vem. Dependendo do que ele for fazer e quantas horas ele for trabalhar. Então, ele tá procurando emprego. Ele vai distribuir currículo. Ele tá se cadastrando nos sites. Aí, tá vendo concurso. E depois, caso apareça uma oferta de emprego pra ele, ele vê se dá pra ele pegar ou não. Assim que a gente falou pra ele. Orientou ele. Que, às vezes, não vai compensar trabalhar, né? O estudo pra idade dele, acho que é mais importante. E a Mel, gente, ela vai fazer a provinha pra entrar no Instituto Federal. Também não tá estudando muito, não. Mas ela tem estudado pra escola dela, tal. Então, pode ser que isso ajude. E a Mel é muito esperta também pra fazer prova. Então, não sei se ela vai passar. Tá bem concorrido o que ela escolheu. O curso que ela escolheu. E ela vai fazer prova. Eu não sei que dia que vai ser a prova dela. Porque eu acho que é diferente, dependendo do curso. Pra estudar no IEF, no Instituto Federal, que é o Ensino Médio, ele é um curso técnico. Pra quem não sabe, tem que fazer um tipo um vestibular. Porque, como não tem vaga pra todo mundo, você faz uma prova. E se você for aprovado nessa prova, daí você consegue fazer a matrícula. Caso não, não consegue. Tem, acho que dois, dois institutos federais aqui na cidade. Eu não sei qual que ela vai fazer. Se o curso dela é no centro ou se é no bairro. Mas tem dois. O Felipe fazia lá no centro. Ele tá terminando esse ano, né? E tá tudo bem. Ele tira notas boas. Tranquilo pra passar. Porque sempre me perguntam das crianças. Então, é isso. Hoje, a Mel está estudando em uma escola adventista. O ano que vem, ela vai pra escola pública, né? Então, das crianças maiores, é isso que eu tinha pra atualizar pra vocês. Que tinham algumas pessoas me perguntando. Me perguntaram também se eu acho que compensa fazer IEF pra vestibular e tal. Gente, o IEF, ele não é um treineiro pra vestibular. Ele não é, assim, voltado pra vestibular. Agora, dependendo do curso que seu filho vai fazer, talvez o IEF não seja o mais indicado. A gente escolheu o IEF porque a gente sabe que o Felipe não queria, por exemplo, prestar pra Direito, nem pra Medicina. Então, porque se ele quisesse, a gente ia ter que ver outro cursinho pra ele. Uma escola mais vestibuleira, digamos assim. Mas não é o caso dele. O curso dele é um pouco difícil de passar, mas não é tão difícil assim. E a gente queria que ele tivesse a maturidade também do IEF. O IEF, ele dá uma maturidade, uma independência, até intelectual mesmo, pro aluno. Ele é mais de vivência mesmo, de experiência. Ele é como se fosse uma... Assim, muito parecido com uma faculdade. Então, ele faz o aluno amadurecer, correr atrás, né? Então, a gente achou que era importante por causa disso. Mas a gente colocou ele no IEF porque ele também não tava querendo fazer um ITA, nem Medicina, nem nada muito concorrido. Agora, se o seu filho quer fazer uma coisa muito, muito concorrido, talvez seja melhor pagar uma escola pra ele. Ou então, se você não tem condições de pagar uma escola, de repente ele faz o IEF e depois você paga um bom cursinho. Mas um bom cursinho mesmo. O IEF, eu acredito que ele seja melhor do que as escolas públicas, né? Mas não necessariamente ele seja melhor que as escolas particulares, pelo menos que a maioria. Pelo menos as escolas tidas como boa. Mas depende o que você considera melhor, tá? Depende o que você considera melhor. A gente, por exemplo, a gente não queria ter um... Não tava importando com o Felipe decorar regras, sabe? A gente valoriza outras coisas, né? Agora sim. Se ele não passar, agora sim. Agora é a hora dele ser um treineiro pra vestibular. É hora de focar. Agora que eu tirei as toalhas da máquina e elas tão sequinhas. É só distribuir nos banheiros agora. Agora que eu tirei. A varanda tá cheia de lixinho, sabe? Cabelo. Não é poeira mesmo, aquela poeira marrom. São lixinhos. Não sei explicar pra vocês, ó. Luxinho de luz, poeirinha tipo pelinho. Então eu vou dar só uma varrida hoje, né? Eu limpei domingo. Até ontem ela tava ainda limpa. Mas hoje ela já tá, acho que ventou. Então ela já tá com os lixinhos assim, ó. Aí eu vou dar uma varridinha pra ficar melhor. E, gente, ficou parecendo que limpou. Ah, eu já recolhi a roupa, dobrei, guardei. Aí ficaram só essas aqui do cabide pra pular pra dentro. E algumas roupas íntimas que não tinham secado, eu coloquei ali. E coloquei o uniforme das meninas pra lavar. Então agora eu vou passar o sequito, só porque a vassoura nunca tira todo pó, né? Então só pra... Só pra passar mesmo, pra catar algum pelinho que não saiu com a vassoura. Aí eu lavo o sequito e passo de novo. Vou botar nessa... Olha, gente, que tá a minha bachela, gente. Toda manchada. Velho, sem rir de casamento e nunca tive os devidos cuidados. Então, ó. Eu dei no casamento junto com umas travessinhas de porcelada. Aí eu vou botar aqui, ele tá quente ainda. Olha, tudo manchado. Ficou bonitão o bolo, saiu super fácil. Agora eu vou cortar um pedacinho pra Alice, que ela tá aqui esperando. Posso comer lá no seu quarto? Não. O lugar de comer bolo é na mesa. É porque eu tô assistindo uma das... Cafézinho com leite e bolinho vai ser o meu lanchinho. E não pus nada na mesa. Onde você vai? Hoje eu fui lá no parquinho. Acabei de acordar até pequenininho. Acabou de acordar. Já tem um tempão que ela acordou. Aí você vai no parque? Que roupa que você pôs? Essa blusinha e um short velho. Bem velho. Que eu falei, põe outro ali. A gente tocou. Olha isso. Esse daqui é pra minha amiga. Esse também é pra minha amiga. Esse também é pra minha amiga. Esse é pra minha amiga também. Fala assim, vem com a gente. Vem com a gente. Se não tiver criança, você fica lá. Brincando no parquinho. Essa eu vou te fingir. Na moral, eu escutei a mamãe. Cadê a chave? Eu já sabia. Aí. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o meu! E pra Mel, tudo, nada. Com quem será? Com quem será que a Melissa vai casar? Vamos atacar o bolo. Ó, gente. Esse aqui o Felipe fez pro aniversário da Mel. Tá escrito. Tá escrito, olha aqui. Tá escrito. Melissa Baixinha. Não aparece. Não, tá ruim, tá ruim. Melissa 15. Feliz aniversário. Melissa Baixinha, 15 anos. Melissa Baixinha, 15 anos. Gente, tá escrita aqui, mas não grava de jeito nenhum. Acho que dá sim, não dá. Peraí, deixa eu tirar a iluminação. Vê se grava melhor. Não, eu tirei errado. Peraí. Não tenho, amor. Quem quer mandar levantar a mão? Acho que foi, já. Só quatro pratinhos? Ó, cinco, não é? Cinco. Você não tinha. Ah, foi. Ah, Mel, não sai a comer. Mel, não tem que é bolo. Mel, não tem que é bolo. É. Não tem que é bolo. Mel. Nem gravar-se ela aí na mesa. Pra que essa fase de vergonha, né? Então, a gente só gravou que deu mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.